A Semana Negra da Administração Pública de Teresópolis teve mais um capítulo nesta quarta-feira. Novamente, o plano de saúde dos servidores do município de Teresópolis foi suspenso por falta de pagamento da contratante, ou seja, a Prefeitura. Além de dever à administradora Asben, a Prefeitura se envolveria em outra modalidade ilegal com essa situação, a apropriação em débita. Ao descontar em contra-cheque valores relativos aos dependentes dos funcionários públicos e não repassar, o Executivo Municipal está em posse de um dinheiro que não lhe pertence. A inadimplência da Prefeitura junto à Asben, que é a responsável pela gestão do plano de saúde do funcionalismo municipal, gerou a suspensão. O problema já tinha acontecido em maio e voltou a ganhar notoriedade nesta quarta-feira, quando usuários do benefício não conseguiram ter acesso a procedimentos. Como pronto atendimento ou mesmo exames. O advogado Ricardo Vasconcelos confirma que existe irregularidade no fato de a Prefeitura recolher o dinheiro dos dependentes e não repassar para a gestora. No caso de apropriação em débita, isso pode acarretar a responder por improbidade administrativa. O gestor público pode responder por isso, porque ele recebeu o dinheiro da pessoa, ele descontou isso em folha e não repassou como deveria repassar. E por não repassar, ele pode causar diversos prejuízos ao próprio município. Quando ele repassa o pagamento em atraso, ele vai ter que pagar multa, vai ter que pagar os encargos financeiros por isso. A pessoa não foi atendida, porque não houve o repasse, então ela não teve, foi suspenso o atendimento dela. E aí ela não sendo atendida, ela pode entrar na justiça, pedir indenização por isso, e o município terá que arcar com essa indenização. Isso tudo está trazendo prejuízos ao erário, prejuízos ao município, por exemplo. E aí o gestor vai responder, ele tem que responder por improbidade administrativa nessa situação. No caso não é um crime, mas pode acarretar a improbidade administrativa. É, não é um crime, porque você não tem especificamente na lei, tratando no caso do plano de saúde, que seria uma apropriação indébita e isso acarretaria um crime realmente. Mas aplica-se sim, penas por improbidade administrativa. Pena de multa, sanção por inelegibilidade, isso tudo você pode aplicar no caso de improbidade administrativa. E é aqui no fórum que a maioria dos casos de conflito entre clientes e planos de saúde vem parar. O advogado explica até onde vai essa relação, quando é que um plano de saúde pode suspender no serviço e quando o cliente pode correr atrás dos seus direitos. É, muitas pessoas procuram realmente, tanto é que os planos de saúde hoje são um dos mais... Onde você tem o maior número de reclamações hoje na justiça são dos planos de saúde. Alguns casos simplesmente porque o plano de saúde não atende, que é a maioria dos casos, não atende um exame que você precisa, não atende um caso de cirurgia, tudo isso, mas também por suspenderem o atendimento de forma indevida. E aí o consumidor acaba procurando. Por quê? O plano de saúde tem a obrigação de te informar quando deve ocorrer a suspensão. Hoje o que o plano de saúde faz? Se você for olhar na boleta, você vai ver lá que em 30 dias, se você não pagar, tiver um atraso a mais de 30 dias, que é o que a lei determina, haverá suspensão. Com mais de 90 dias, você simplesmente retira o seu plano de saúde. Você deixa de ter o plano de saúde, tem que fazer um novo plano de saúde, perde carência, perde tudo isso. Mas muitos planos fazem isso e às vezes você está com 15, 20 dias em atraso e o plano já não cobre. Muitas pessoas procuram na justiça. No caso de contratos com empresas, ou no caso como aqui, no caso da prefeitura, em que é feito desconto em folha de pagamento, a empresa não comunica, infelizmente de forma errada, ela não comunica o consumidor. Ela não comunica o funcionário que dali a 30 dias, por falta de pagamento, por exemplo, aqui da prefeitura, dali a 30 dias vai suspender. E isso a justiça já tem entendido que isso é errado. Então a empresa tem que comunicar. E muitas pessoas acabam procurando por isso. Como a empresa não comunica, o que acontece em muitos casos desses? Você chega, vai ao hospital para ser atendido, um caso de emergência, chega lá e não é atendido. Mas você, como não pode ser atendido se está sendo descontado em folha? A empresa tinha que ter te comunicado com 30 dias de antecedência, que a prefeitura não te descontou. Então, vamos lá. Obrigado.